Mito. Seguinte, cara. Eu descobri, bicho, qual o motivo pelo qual as mulheres não emagrecem, sabia? Eu vou contar pra Tica, cara, pra ver se... Não, a Tica não pode, ela já é muito magra. Eu sei que isso vai sair, tá bom. Olá, galera, tudo bem? Não precisa morder também, cara. A gente tava só brincando. Não, não, você não quer que elas emagreçam? Elas querem. Pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Rubens Gomes. E hoje eu vou contar pra vocês algo que eu detectei em anos dentro do meu consultório, dentro da minha consultoria, que é um doce, se não o maior dos motivos que impede você, mulher, de emagrecer. Roda a vinheta aí. É isso aí, mulherada. Hoje o papo com vocês é um pouco mais sério, na verdade, e eu não vou ligar se você me odiar na metade do vídeo, porque no final você vai entender exatamente o que eu quero dizer pra vocês, tá? Eu trabalho há muito tempo já com o público, e o meu público sempre foi muito seleto de mulheres, porque quando a gente fala em emagrecimento, quando a gente fala em perda de gordura, mulheres se atentam demais, elas querem ter esses resultados e tal, né? Fato é que o fato de eu também ter tido um sobrepeso, e de eu ter acompanhado inúmeras pessoas, fez com que eu tivesse um pouco mais de sensibilidade com esse assunto. Eu trato com um pouco mais de carinho, um pouco mais de respeito, sabe? A questão da perda do peso, porque eu sei que ela é multifatorial. Ela não é simplesmente corta a caloria aqui, come tilápia e brócolis o dia inteiro e tá tudo certo. Isso tem vários fatores que vão influenciar. Claro, você deve estar esperando que eu conte pra você que eu tenho aqui um suplemento maravilhoso que vai te ajudar e que vai deixar você comer qualquer coisa que vai resolver, e não, não é o que eu tenho pra você aqui. Na verdade, muito, muito, muito tempo eu recebia mulheres dentro do meu consultório que estavam predestinadas, elas queriam realmente, elas estavam motivadas, imbuídas em emagrecer, de uma vez por todas mudar a condição física delas e atingir o físico que elas queriam e tal. O ponto era assim, eu vou elucidar pra vocês, ela chegava no meu consultório, a gente fazia um atendimento, eu conversava, via quais eram os alimentos que ela preferia, tentava montar uma dieta adaptada pra realidade dela, pro horário dela, pras maiores vontades dela, ela ia. Aí passava dois meses, ela voltava lá, aí começava aquele mesmo chororô. Não, Rubem, sabe o que que é? É que o meu marido, ele trabalha fora, passa o dia inteiro na rua, e ele não precisa de dieta porque ele é magro, então ele não faz e tal. Quando ele chega, ele quer comer uma comida mais gostosa, como que eu não vou comer com ele? Ou eu tenho um filho novo, ou o meu filho não pode fazer dieta pra uma criança, não tem porquê mesmo, né? Uma criança só precisa ter equilíbrio, e como que eu não vou comer às vezes com ela? Ela pediu pra eu levar ela pra tomar sorvete, como que eu não vou tomar um sorvete com o meu filho, né? Ou eu encontro um amigo no final de semana, saímos em casais e tal, a gente vai num restaurante, como que eu não vou comer? E aí começa o maior dos problemas que eu já falei no meu Instagram, e que na minha opinião é o que mais tem afastado as mulheres do processo de emagrecimento, que é a procrastinação. O que que é procrastinar, pessoal? Deixar pra depois, né? É algo que a gente sabe que a gente tem que mudar, que a gente quer mudar, que muitas vezes a gente sabe como mudar, mas que a gente vai deixar pra depois. Porque não é tão urgente assim, né? Dá pra esperar mais um pouquinho e tal. E o tempo vai passando e a gente vai percebendo, que na verdade a gente não tá só não nos ajudando, mas que a gente tá atrapalhando as outras pessoas também. Quer saber como? Eu recentemente, na consultoria, atendi uma pessoa, uma moça, que sempre foi magra, sempre esteve no peso ideal, e que pelos acontecimentos da vida acabou ganhando bastante peso, não estava feliz, e no processo de emagrecimento enfrentou exatamente esses pormenores, de ter que toda vez relutar em sair com amigos, em viver socialmente, em lidar com pessoas que normalmente não são do meio do fitness, né? Que é a condição da maioria das mulheres e tal, que não vão entender o fato de você querer fazer dieta, de você querer se cuidar e tal. A maioria delas fala assim, você não precisa estar ótima. Ah, mas por que você tá com essa mania agora de não comer e tal? Come só isso aqui, não vai te fazer mal e tal. Só que quem tá de fora não sabe que esse come isso aqui que não tem problema, acorda um monstro dentro da gente, né? Quem tá fora do peso sabe o que eu tô falando. Você tá ali 20 dias sem comer chocolate, aí você acha que um bombonzinho vai ser inofensivo, você come uns, come a caixa. Eu sei como é que é, eu te entendo. E é por isso que eu tô aqui, pra te ajudar, né? Te ajudar a entender esse processo. Então a procrastinação começa toda vez que a gente acha que a gente tá no controle, né? Que a gente é dono da situação. E entendo o seguinte, o sonho dos outros não é o seu, a vontade dos outros não é a sua. Ninguém no final do dia, depois que você comeu curtindo aquele momento, chegou em casa e se sentiu derrotado. Ninguém chegou em casa, por exemplo, e foi tirar a meia e viu que a canela tava com marcação de retenção. Ninguém viu que a calça que você adorava vestir já não entra mais em você. Eles não participam da sua dor. E por não participarem da sua dor, eles não têm o menor direito de participarem dos seus momentos de alegria também. Ou de decidirem os seus momentos de alegria. A maioria das vezes eu vejo que as mulheres, né? Isso acontece com homens também, fato. Mas isso foi bem marcante pra mim recentemente, porque eu vejo que isso é muito da mulher. A mulher, ela se doa pra família, na maioria das vezes, né? Ela quer ser a mulher receptiva pro marido. Ela quer ser realmente a mulher que cuida da criança, dos filhos e tal. A mulher que dá muita atenção pros pais, quando encontra. Ela quer ser a anfitriã da casa pros amigos. Então, pensa o seguinte, se você faz a vontade do seu marido e janta com ele toda noite, porque é o horário em que ele relaxa. Legal. Mas durante o dia, você também faz a vontade do seu filho de tomar sorvete, porque é o horário que a sua criança, o seu filho relaxa. Legal. E aí no final de semana, quando você vê seus pais, você vai comer com eles, porque é o momento em que eles relaxam. Legal. Que hora que você vai cuidar de você mesmo? Que hora que você vai se colocar em primeiro lugar? Sabe por que eu falo isso? Porque, neste caso em específico, eu refleti sobre essa situação, porque a pessoa, ela tava se doando tanto pros outros, que em algum momento, o fato dela continuar engordando, dela continuar abrindo mão da sua saúde, ia fazer com que todas as pessoas que ela gostava de cuidar, sentissem a falta dela. Por quê? Porque algo ruim poderia acontecer. Porque é isso que acontece com quem não se cuida, isso que acontece se você continuar engordando, você vai ter doença coronariana, você pode ter algum problema de saúde. Então, se você realmente ama essas pessoas, esse instinto cuidador que você tem deve ser aflorado cada vez mais, então você precisa começar cuidando de você mesmo. O seu filho vai ter você por mais tempo se você tiver uma boa saúde. O seu marido vai ter você por mais tempo se você tiver uma boa saúde. Ele vai te desejar mais se você se cuidar mais e parecer pra ele tão bela, bonita, bem cuidada como você era desde o começo. Aliás, esse é um dos maiores fatores que fazem as mulheres irem até o consultório. Após o término de um relacionamento, alguma coisa que deu errado e tal, faz com que elas gerem aquele senso de urgência. Aí ela tapa os ouvidos e mete bala. Então, não tem jogo ganho. A gente tem que lidar todos os dias com algo que se a gente não tomar conta, vai ganhar uma proporção muito grande e vai fazer a gente procrastinar. Jogar isso pra depois, deixar isso pra amanhã. Ah, eu começo a dieta em 2020. É, eu sei que esse começo de ano tá cheio de promessas por aí. Mulherada deve estar falando assim, não, agora acabou, as festas passaram e tal, 2020 começou, agora eu vou fazer dieta e vou treinar certinho. Só que daqui a pouco tem carnaval. Aí vai ter mais uma pausa de uma semana. Aí você vai coçar a cabeça e vai falar, puta merda, mas a vida tá passando, eu não vou curtir. Pô, tô aqui com meus amigos, viajando e tal. Acredite, não vai parar de ter festa, não vai parar de ter feriado, não vai parar de ter ocasião especial com seus pais, com o seu marido, com a sua filha e tal, mas o que eles precisam de fato é de você bem, é de você saudável, é de você ir em dia com você pra que você consiga ficar em dia com eles também. Passos pra você parar de procrastinar que eu falei no meu Instagram, que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante. Primeira coisa, rotina. Você precisa criar rotina. Uma dieta bem feita, uma sequência de treino bem feita, é fruto de uma boa rotina. Então é importante você organizar os seus horários. Se você separa um determinado horário pra ir pra academia treinar, esse horário tem que ser o horário em que você vai pra academia treinar. Não importa o que aconteça, você tem que prezar por esse compromisso com você mesmo. A rotina ainda vai te trazer o hábito, que é a segunda coisa que eu acho interessante que você comece a ter pra deixar de procrastinar. Se alimentar bem deve ser um hábito. Colocar dentro da sua casa alimentos bons deve ser um hábito. Não ter em casa, na dispensa, alimentos que vão te fazer cair em tentação deve ser um hábito. Isso faz parte de estratégia. Você precisa ser estratégica pra emagrecer. Então deixe dentro da sua casa alimentos que permitam que você tenha uma vida saudável. Ah, Rubens, como que eu faço com meu filho, com meu marido e tal? É muito simples. Se o seu marido gosta de comer, por exemplo, linguiça frita com bacon, você vai comprar a quantidade que ele vai comer e vai fazer pra ele. Sem problema. Você não precisa participar desse processo. Faça o seu prato, põe a mesa, acompanhe ele, troque ideia, converse. Come a sua comida e ele come a dele. Fala pra ele assim, ah, mas eu não gosto disso que você tá comendo, eu gosto disso aqui. Se a sua filha, se a sua criança, o seu filhinho e tal, ele quer comer um chocolate, leva ele pra comer um chocolate, não deixa dentro de casa. Porque isso também vai gerar na cabeça dele um hábito de que ele tenha a hora que ele quiser. E eu tenho certeza que você tá com todos os cuidados do mundo pra que ele cresça também de maneira saudável aí, né? Tem uma outra coisa muito importante também que eu digo, que são as metas. Crie metas de curto e médio prazo, mas crie metas que você consiga atingir. Se o seu problema são os 10 quilos que você ganhou nos últimos 5 anos, não coloca uma meta de que você tem que perder esses 10 quilos nos próximos 2 meses. Diga que você tem que perder de 500 a 700 gramas por semana. você vai totalizar 3,5 quilos, 4 quilos por mês. É uma perda consistente. Vai fazer com que você não precise sofrer tanto. E mais, se você perder uns 500 gramas, 600 gramas a mais, você vai estar no lucro. Sinal que você fez um serviço ainda melhor do que você se propôs, né? Entenda ainda que o alimento não deve ser seu inimigo. Não gere proibições na sua vida, né? Não fala que você não vai mais comer chocolate, porque esse senso de proibição vai fazer com que a primeira coisa que você come em excesso quando você sai da sua dieta seja exatamente o chocolate. E aí você não vai ter controle mental e emocional pra comer um só, porque você não sabe quando você vai comer de novo. Então a proibição, no começo do processo de emagrecimento, é o maior dos problemas. Você pode tudo. É você que tá no controle da sua dieta. Do lado de cá, o nutricionista, o coach, ele é como se fosse o farol do seu carro. Ele acende pra mostrar o caminho pra você seguir. Mas quem pisa no acelerador e guia o volante é você. Assim como na sua família, assim como na sua vida, é você que tá no controle da sua dieta. E chega de procrastinação. 2020 vai ser diferente, você vai chegar no seu shape, vai emagrecer e eu espero que as dicas possam ter colaborado com você. Viu, Mito? Dá tchau aqui. Amor, ele tá dormindo. Não tem problema que ele tá dormindo. Dá tchau aqui, porque agora ele gostou. Ele viu que a mulherada vai emagrecer sem sofrer, né? Não tem problema. Ninguém vai precisar cortar nada, né, Mito? Não precisa. Você corta o índice pra emagrecer? Não corta. Então é isso aí, galera. Um beijo pra vocês. Vejo vocês... Tá bom, cara. Desculpa. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.